Fala família, e aí? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, muito especial, porque é a nossa ceia de Natal. Já vou começar a gravar desde agora pra vocês. Vai ser o primeiro Natal que eu gravo aqui pro canal, então por isso que eu tô dizendo aí que vai ser especial, tá bom, gente? Ó, já estou aqui com a minha sogra. Ela está fazendo umas delícias aí, eu vou fazer bastante coisa e eu vou mostrar tudo pra vocês. Doces, enfim. Sobremesa, torta holandesa, taça da felicidade, e uma receita que eu não vou lembrar o nome, que foi o Gabriel que pegou e depois eu mostro. Tipo brusqueta de uva. É, brusqueta de uva. Agora eu estou preparando os legumes pra maionese, que eu gosto de colocar tudo fresquinho. Já coloquei o chester pra assar, vou fazer arroz de forno, vai ficar uma delícia a ceia de hoje. Gente, eu escutei um amém aí do outro lado. Tô indo fazer chapinha, gente, porque não dá pra ficar com o cabelo assim, né? Ainda mais no Natal. Eu preciso urgentemente fazer uma progressiva, mas enquanto eu não faço, eu vou levando na chapinha. Às vezes nem na chapinha, né? Porque vocês veem o perrengue que é pra mim conseguir arrumar o cabelo. Oi, Luzinha. Eu tô botando pesquinhas. Fala Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal, gente. Feliz Natal, sim. E já já você também vai tomar um banho e ficar bem bonita, né? Uhum. Fala, eu vou ficar bem bonita, pessoal. O que a mamãe vai fazer agora, Lu? O que é isso? Pra que serve isso? Chapinha. Chapinha. A mamãe vai fazer chapinha? Uhum. Fica bem. Eu uso esse protetor térmico aqui, pessoal, da Eico, olha. Deixa eu mostrar. Eu vi o protetor da mamãe. Ó, gente, eu uso esse protetor térmico aqui. Ele é da Eico e ele é muito bom, de verdade. Sim, ele é muito bom, de verdade. Olha aí, gente, terminei a chapinha. Que diferença, né? Olha isso. E antes de sair de casa ontem, quando eu lavei o cabelo, eu fiz a hidratação de banana, que é um sachêzinho que veio na caixinha da minha Glambox desse mês. E aí eu fiz hidratação e só. Eu vou mostrar pra vocês o primeiro doce que ficou pronto já. Oi, amor, o que você achou do meu cabelo? Já pode comer já? O quê? O doce? O quê, mãe? Carinha dela. É porque eu perdi ele no cabelo. Ah, entendi. Eu falei, fala do meu cabelo, aí você já pode comer já. Mas se bem que dá pra comer o cabelo dela, tá puro cheio de banana. Mas é muito bom, muito gostoso. O Chester já está assando, né, Gabriel? O Chester tá lavando ali, ó. Tadinho, tá albino ainda. Mais uvas aqui pra fazer a minha receita. Minha não, né? A receita que eu mandei... A brusqueta? A receita que eu mandei pra minha mãe, né, da brusqueta de uva. Tô muito ansioso pra essa receita porque eu acho que vai dar muito bom. É feita com vinho. O caldo de uva é feito com vinho e uva. Então, meu, tem tudo pra ficar muito bom. A maionese também já tá tomando forma, quase ficando pronta, gente. Olha que delícia. Tá um cheiro maravilhoso. A ceia de Natal vai se formando. Já estamos aqui até com a toalhinha do ritmo de Natal, né? E vai se formando. Tá aí, ó. A sobremesa feita. Muita gente lá no meu Instagram pediu pra gente fazer a receita aqui pra vocês verem. Minha mãe que sabe, minha mãe que fez. Mas eu vou abrir uma enquete lá no Instagram. E se vocês quiserem, a gente vai sim trazer a receita desse doce. Também já ficou pronta a maionese. Olha que maionese linda, bem temperada. Já provei um pouquinho. Tá maravilhoso. Minha mãe que fez também. E como eu falei pra vocês, agora eu vou fazer a brusqueta pra compor essa mesa também. Gente, tive que tomar um banho de emergência. Porque eu tava fazendo os meninos dormir e o Pedrinho vomitou tudo em mim. Já aproveitei e coloquei a roupa que eu vou passar o Natal. Vou mostrar aqui pra vocês. E logo após, vou dar banho nas crianças e deixar eles arrumadinhos. Agora são seis horas. Então já vou deixar todo mundo pronto. Olha, gente. Esse vestido aqui, quem lembra dele? Eu usei ele no chá de bebê dos meninos. Tem até vídeo aqui no canal. Tava com barrigão. Que saudade, Jesus. Mas ó, ficou assim. Vou colocar só uma sapatilha. Minha sogra quer enfiar salto em mim. Mas não, gente. Só vou colocar uma sapatilha mesmo. Mas ó, ficou assim. É pra usar no ombro aqui assim, né? Mas eu prefiro assim. Não prefiro assim de beleza. Mas é mais confortável. Então vocês vão me ver com o vestido assim, ó. Vai tá errado. Vai. Mas é mais prático pra mim que agora eu vou dar banho nas crianças. Aí depois, né? Na hora que tiver todo mundo ali na ceia, eu arrumo e coloco assim de novo. Ó, gente. O Gabriel começou aqui a receita de brusqueta de uva. Eu não sabia que iria pão, mas vai. Olha que legal. Aí vai vinho também. Já tá tudo separado. Chocolate, creme de leite. Chocolate meio amargo. Creme de leite, vinho. E a brusqueta é justamente uma receita feita em cima do pão, entendeu? Só que existe, por exemplo. Agora eu vou fazer brusqueta de uva. Mas tem brusqueta salgada também. Enfim. Agora eu vou, como se fosse untar o pão, né? Vou molhar ele com azeite. Levar pro forno. Pra ele dar aquela crocância nele, né? Ficar bem gostoso. Paralelo a isso, eu vou fazer o caldo de uva, né? Que aí vai a uva, açúcar, vinho. E também vou fazer o ganache que vai por cima da calda de uva. Que é o ganache de chocolate branco. Aí vai o chocolate, creme de leite. Que delícia, hein? E o chester ali, ó. Só assando. Olha só. Pra fazer a calda, eu adicionei ovinho tinto suave, tá? Tem que ser ovinho tinto suave. Que é o que você está pedindo na receita. Coloquei uvas verdes. Coloquei uva roxa também, né? Uva tinta. E 40 gramas de açúcar. Agora eu preciso ficar mexendo e cozinhar de 5 a 10 minutos. Depois eu posso desligar e a calda tá pronta. A gente vai pro ganache. Fala assim, pessoal. Estávamos tirando um soninho da tarde. Um soninho bem doitoso. Acabamos de acordar. Na verdade, o Miguelzinho acabou de acordar, gente. O Pedrinho acordou uns minutinhos antes. E eu já levei ele pra tomar banho com o papai. Porque o Gabriel tinha entrado no banho. Já tá aqui o lookzinho deles. Olha que coisa mais linda. Mostrei pra vocês lá no meu Instagram. E eu vou mostrar o da Luísa também, gente. O macaquinho. Ela vai usar o macaquinho preto. Coisa mais linda. Ah, mamãe. Que delícia de banho. Amor, gente. O Pedrinho não parece Chico Bento com esses dentão aí? Com esses dentão de mamãe. Tamo gatão mesmo. É. 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 É, povo de uau. Né, Miguel? Né, Miguel? Olha aí. Gente, coisa mais linda. É a primeira vez que eles estão usando essa roupinha. E eu percebi que já tá ficando... Que já tá pequena, na verdade, né? Então, assim... Vocês vão ver muito eles com essa roupinha, tá bom, gente? Que eu vou aproveitar. Porque tá ficando pequena. Gente, não pode perder, né, filho? Né? Tem que usar bastante. E, gente... As receitas já estão quase todas prontas. Se não todas, vou confirmar com a minha sogra. Vamos lá na cozinha que eu vou mostrar pra vocês as receitinhas prontas. Aquelas delícias, sabe? Tá pronto já, papai? A minha tá pronta a brusqueta. Não deu tempo de mostrar pra vocês. Mas a galera vai mostrar. E agora eu vou secar o cabelo. E aqui, gente, os vestidos já saiam tudo fora dos conformes aqui. Porque eu tava arrumando as crianças. Ainda tenho a minha princesa pra arrumar. Mas... Bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Gente, tá aqui, então, a receita que o Gabriel tanto falou pra vocês. Essa daqui é a brusqueta de uva. Eu nunca comi nenhuma brusqueta, na verdade, gente. Mas olha, muito bonita, viu? Olha esse fogo. Que delícia. Já tem criança chorando. Tem o Chester, que tá quase pronto. Não vou mostrar ainda, que ele tá quase pronto. Quase pronto. Tá pronto, entendeu? Só que finaliza. E eu tô finalizando a porta holandesa. Tô esperando você terminar de gravar. Tô ligado o TV, né? Que delícia. E, amor, que nota você dá? Gabriel, que fez. Muito bonito, né? O que fiz. Nossa, tá muito chique, assim. Prato chique, sabe? Nossa, amor, parabéns. Eu amei, inclusive eu gosto muito, mas é muito mesmo de cozinhar, eu acho que eu puxei minha mãe pra isso. Porque ela é apaixonada em cozinha e eu puxei isso mesmo. Eu já dei banho na minha princesa, agora eu estou fazendo... Cadê o assim que você pegou com banho aqui? Estou fazendo penteado nela. Ai, que linda. Nossa, que princesa. Mãe é marrom. É o coração marrom, hein, sim. Ela que essa cor é marrom, porque ela não sabia. Que linda. Tá uma verdadeira princesa, hein, Lu? Terminei de me arrumar também. Só falta a camiseta agora que eu vou passar ali. Mas eu vim aqui mostrar pra vocês a torta holandesa, como é que ficou. Mas antes, ó, estou quase finalizando o cabelo. Deixo vocês a prova. Eu diria que está parecendo uma vice-presda, hein. Nossa, vou até gravar pro pessoal do YouTube. Como a Luísa está linda. Eu sou uma menina. Ah, você é só uma menina? Uhum. É? Ah, sim. Eu sou uma verdadeira princesa. Não? É porque ela com a trancinha, ela está falando que ela é uma menina. Uma menina normal, Fili? Está muito linda. Mas princesas não usam trancinha? Não. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar. Olha os dois dois, assim, um do lado do outro. Que coisa mais linda. Isso aí é a torta holandesa. Gente do céu. Que delícia. Finalmente, família, a ceia de Natal finalizada. Estamos todos aqui reunidos já em volta dela. Mas antes, não deixei ninguém tocar ali nas coisas, entendeu? Porque eu tenho que gravar pra vocês. Ficou muito bonito. E olha só aí. Comentem já se a ceia de vocês também foi assim. Quais as receitas que vocês fizeram. Onde vocês passaram. Esse é o momento de vocês comentarem aí como foi o Natal de vocês. Espero que tenha sido um Natal muito bem, muito abençoado. Inclusive, quero aproveitar esse momento pra desejar um Feliz Natal pra todos vocês. Ano novo próspero, certo? Feliz Natal, família. Que Deus abençoe vocês imensamente. A família de vocês. E é o nosso primeiro Natal com a família completa com nossos meninos aqui. Eu tô feliz demais. Eu fiz a brusqueta. A brusqueta também é maravilhosa. Então, mas a ceia tá uma delícia, gente. Meia noite! Feliz Natal! 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 Falou! A Luísa começou a correr aqui sozinha pra ver o cavalo. Eu tenho muito medo, porque falam que a égua aí corre atrás. Ah, filha, vamos ver daqui de longe, ó. Para. Lu, para de chorar, senão ela vai correr atrás da gente. Ai, meu Deus. Luísa tá me dando caganeira, filha. Para, ela vai correr atrás da gente. Vai dar banana pra ela, Lu? Tá comendo. Deu banana pra égua, Lu? Não, a barriga dela tá cheia. A barriga dela tá cheia? Ah, que linda. É um quesido banana pra ela. Aham. A barriga dela tá cheia. Do canarim, três canarim, quatro canarim, cinco canarim. Isso aqui é torta holandesa, tá delícia? Vai torta holandesa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, família. Tudo bem com vocês? Chegamos aqui na casa da minha sogra, era umas três horas. E aí eu fui fazer os meninos dormir, que eles estavam com muito sono. Acabei dormindo junto. Então eu dei uma descansada e nem fui na minha irmã. Eu falei pra vocês que eu ia lá, não consegui ir. Mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, de acompanhar o nosso dia, o nosso Natal e a nossa véspera. Quero agradecer a companhia de vocês até aqui. Super beijo e até a próxima. Tchau, galera. Tchau.